Detox Produções, o blogger das novidades Não, não, na grelha, agora eu lhe ensino que vai vos tirar a faidade 3, 2, 1 Mando linha de ferro no instrumental do comboio Acabar comigo é o vosso sonho, vos meto de lado tipo pendura Fita desacabas com fratura, deixo com ferida que não cura Rebarbadeira, lhe ensino é que fura, mata o tipo e acusa Limpo tipo se a rua, os niggas que estavam aqui dentro já fiz questão de lhes pôr na rua Enquanto pauso com mais niggas no céu, tamo empausado por cima da nua Vão pensar que eu sou despiluca, porque flow nesse beat santa Não abusa, toco a matanga, querem me chupar tipo man Já tô na VIP, não num povão, me comporto como vilão Me romper, nunca foi país, porque eles nunca irão Eu não falo atrás, nego falo à frente, pode rir, mas nego eu não tô carente Pauso com qualquer tipo de gente, podes crer que também tem ciente Mas tô ciente daquilo tudo que eu falo, pergunta no papote da Jamaica Levamos tudo, não deixamos nada, isso aqui é mais do que pedrada Aprendo esses niggas com palavras, minhas rimas estão a vir concorrentes Aprendo esses niggas com palavras, minhas rimas estão a vir concorrentes